Na 11ª jornada da Campeonato Fidelidade Handball 1, o Águas Santas milanesa venceu o Santo Tirso por 37-20. O Chico Handball irá defrontar o Sporting Clube Portugal no dia 3 de dezembro, dia em que terá lugar também o clássico futebol clube do Porto, o Sport Lisboa Benfica. O Ismael empatou frente ao Belenense a 20 golos, o Liberty ABC Universidade do Minho venceu por 39-26 o Sporting Clube da Horta e o Madeira Sade empatou a 23 golos com o Passos Manuel. O pavilhão Francisco Salleite foi palco do encontro entre Liberty ABC Universidade do Minho e o Sporting Clube da Horta, referente à 11ª jornada do Campeonato Fidelidade. Os pupilos de Carlos Rezende estiveram na frente durante toda a partida, num encontro que refletiu o favoritismo da equipa minhota. Durante o primeiro tempo a vantagem para a equipa da casa foi bastante notória, com o Horta a sair para o intervalo com uma desvantagem de 10 golos, com o placar a marcar 19-9. Nós conseguimos inicialmente vender muitíssimo bem e aproveitar os erros que o Sporting da Horta teve e conseguimos castigar em Drasgas com várias transições rápidas e essa foi a diferença, foi o ritmo que sempre colocámos em jogo e que contava a Bernosa uma vez que temos mais soluções que o Horta. É um jogo sempre difícil este com o ABC de Braga, uma equipa que neste momento tem um rico plantel, com muitos jogadores para poder trocar e manter um ritmo sempre muito elevado. No segundo tempo o ABC desacelerou e permitiu que a equipa de Filipe Duque estivesse melhor ofensivamente, sofrendo o dobro dos golos. O que mesmo assim resultou na vitória da turma da casa por 37-29. A tranquilidade conquista-se, foi de facto uma estranha vitória da nossa parte, mas eu gostava de sublinhar a seriedade que os atletas entraram todos em campo e às vezes pode parecer às pessoas que é fácil, mas o ser fácil dá um trabalho diabólico. Nota artística para o Humberto Gomes que teve uma prestação de alto nível na baliza bracarense. Porto segue assim isolado na liderança com 30 pontos e um jogo a menos. Em segundo segue o Liberty ABC Universidade do Minho com 28 pontos. Sport Lisboa Benfica em terceiro com 26 pontos e um jogo em atraso. Sporting Clube Portugal com 25 em quarto e uma partida em falta. Com 22 pontos encontramos o Água Xantas Milanês em quinto. Madeira Sá de uma posição abaixo com 20 pontos em conjunto com Delta Belenenses, Sporting Clube da Horta e Passos Manuel com 19 pontos em décimo, fica o Ismael. Ginásio Clube Santo Tirso uma posição abaixo com 15 pontos e em último lugar encontramos o Chico Andebol com 11 pontos com o jogo em atraso. Na quarta-feira, dia 3 de dezembro, o Chico Andebol defronta o Sporting Clube Portugal com duelo em direto na Bola TV e na Andebol TV às 20h. No sábado, dia 6 de dezembro, o Santo Tirso encontra também o Sporting Clube Portugal com a partida em direto na Andebol TV às 19h. A partida em direto na Bola TV às 20h. Eh? E aí? 5 pois. 3 vitros muitoloop. E aí?